Oi meus amores O vídeo de hoje é com a maquiagem que vocês pediram Muito, 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 muito Vocês estão vendo que eu estou com essa produção Do casamento que eu fui no final de semana Não sei quando eu vou colocar esse vídeo ainda Porque eu gravei alguns vídeos, mas Fui no casamento da minha amiga, com esse vestido Com esse brinco, só o cabelo que estava diferente E aí vocês amaram a maquiagem Eu fiz um selfie, coloquei no Instagram Vocês amaram, deu muitos comentários, muitos likes Vocês pediram muito pra recriar Então aqui estou Com o tutorial dessa maquiagem Que eu também amei, fiquei apaixonada Na hora não estava, confesso pra vocês Que na hora não, no dia, né Eu não estava muito inspirada Mas acabei fazendo uma maquiagem que eu amei E na hora eu já pensei em recriar pra vocês Como eu já conheço que vocês adoram Um olhão esfumado e um batom nude Eu já imaginei que eu teria que recriar Então aqui estou, espero muito que vocês gostem É uma maquiagem fácil de fazer Sim, tá Se você gostar do vídeo, clique em gostei pra mim Um beijo e vamos lá começar Então vamos começar Eu já apliquei fixador de sombras De sombra Na minha própria móvel Eu usei da Urban Decay Que é uma música que você tem em casa, tá E aí O primeiro passo vai ser Iluminar abaixo da sobrancelha Eu vou usar esse lapisinho aqui da Vult Perfect Up E vou desenhar aí abaixo da sobrancelha Um risquinho E em seguida Vou espalhar E aí o que eu vou fazer? Vou pegar minha paleta da Lorac Com sombras neutras Vou pegar essa sombra aqui de iluminar Essas duas E vou passar aqui E isso vai fazer o que? Vai levantar o nosso olhar, né? Agora eu vou pegar um pincelzinho Desfumar E uma sombra marrom bem quente Essa aqui é a Riff Da Urban Decay Que eu amo E vou passar na pálpebra, ó Cantinho externo Até o cantinho interno Gente, dei uma pausa Achei que tava gravando E não tava Peraí Voltando Então eu passei aquela sombra aqui E agora eu vou pegar um lápis marrom Bem cremoso Esse aqui é do J Manual E aí eu vou passar aqui, ó Como eu já fiz Rente aos cílios Bem rente aos cílios Uma linha bem fininha Vou passar em toda a linha da água Em cima e embaixo Se você conseguir É só você fechar o olho e passar E rente aqui Nos cílios inferiores Só no cantinho externo Ó, tá? Agora eu vou pegar um lápisinho Desfumar E vou esfumar Esse lápis E aí enquanto eu tô esfumando Eu vou espalhar mais aqui No cantinho externo E vou esfumar aqui embaixo também Ó Então a gente cria o que? Um esfumadinho marrom, né? Agora eu volto com outro pincel Pincel, lápis Tá? E aí eu vou pegar uma sombra marrom Mais escurinha Esse aqui é uma paletinha da Nors Que eu tenho Um marrom sem brilho E vou passar aqui no canto No canto externo não É, no canto externo Mas na pálvora Essa dobrinha do olho, ó Pra já começar a dar uma profundidade maior aí E agora eu vou misturar um pouquinho de preto Tá? Ó Ixi, será que vieram cortar grama? Agora? Pior é que vieram cortar grama Então vai ficar um barulhinho aí de máquina Então, desculpa, gente O que eu faço? Vou tentar falar mais alto que a máquina Ó O que eu tô fazendo? Esfumando de novo Aqui no côncavo Agora eu vou pegar uma sombra linda Que é essa aqui, ó Meio berinjela Ó Uma sombra uva praticamente E aí eu vou pegar Essa sombra berinjela Com o pincel lápis também E vou começar a aplicar aqui Na pálpebra mesmo No cantinho externo E essa mesma sombra berinjela Vai aqui abaixo do olho também Esfumando com o lápis marrom Que foi a base, né? Vou esfumar aqui agora Com o pincel maiorzinho Pra dar um efeito bem esfumado Tá marcado, mas pra ficar uma coisa leve Ao mesmo tempo Pronto Tá super esfumadinho Agora a gente vai passar uma sombra aqui Clarinha Na entrada da pálpebra Qual que eu vou usar? Eu já vou usar as sombras bafo Que eu usei no tutorial Uh, caiu uma tampa E acho que foi o segredo assim Da maquiagem Que deu essa coisa pá Sabe? Esse brilho maravilhoso aqui no cantinho O que que eu fiz? É... Eu usei essas sombras da Nors Que lançaram agora Eu acho que no último mês Ou no verão E eles me mandaram Não, assim Na hora que eu testei Falei Meu Deus do céu Que pigmentação é essa? Então primeiro Com o dedo mesmo Eu peguei a Earthshine Que é meio um champanhe Tem um fundinho rosa E passei aqui, ó E olha que coisa maravilhosa Ah, esqueci de um detalhe Eu gosto de usar um fixador de sombra Esses líquidos assim Que fixa mesmo Eu gosto de molhar o dedo Se eu for passar com o dedo Ou pincel Então, ó Esse aqui é da Make Up For Ever Gruda mesmo, gente Pra glitter, então Vou dar só uns tapinhas em cima Pra ficar Porque é uma sombra É... É uma sombra Mas ela é meio... Ela tem meio um glitter Assim, então Pra ela realmente fixar O toque final que eu dei por cima Foi com a sombra prata E aí eu peguei com um pincelzinho assim Sintético mesmo E passei aqui, ó Bem no centro Da pálpebra E olha isso Gente, esse prato assim Mais escuro Que é quase um chumbo Com a cor uva Fica a coisa mais linda Mas é isso, ó O que eu vou fazer agora? Eu vou passar Máscara de cílios Vou usar minha Lancome Grandiose Minha Grandiose da Lancome Tá? E agora eu vou aplicar Cílios postiços Claro E já volto, tá? 105 da Ardel Como sempre Vou aplicar Como eu fiz desse lado Pra deixar o olho poderoso A gente precisa De cílios postiços Sem festa, né? Porque a gente vai tirar Muitas fotos Fazer vídeos Snap Tudo demais Então eu vou colocar E já volto Pronto Colei os cílios E agora a gente vai fazer o que? Eu vou passar um pouquinho de Delineador líquido Bem rente aos cílios Não vou fazer um delineado Tipo um delineado Um risquinho aí, vai Um risquinho Vou usar o meu Vou usar o meu Da Lancome O Grandiose Liner Só Pra escurecer mesmo Rente aos cílios Tá? E ó Pronto É isso pro olho Agora eu vou falar com vocês O que eu usei na pele Não É, 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 é O que eu usei na pele A base Usei um primer, né? Da Smashbox Porque não dá pra ir pra festa Sem primer Escondi os poros E tudo mais Tá? É o Foro Finish E eu usei Essa base da Natura De Natura Una Que é a nova base A Matifique Matifique Que tem filtro solar 15 Mas é o que? É uma base líquida Com acabamento mate E o que que essa base faz? Ela promete durar O dia inteiro na sua pele E ela absorve Controla a oleosidade De sua pele E aí agora O corretivo que eu vou usar Desse lado aqui O que eu fiz contorno Eu vou fazer desse lado Então a gente vê juntos Corretivo da NARS Meu queridinho É o Custard É um corretivo iluminador Então ele vai corrigir E iluminar Já muda, né? E agora a gente vai Contornar O rosto Eu fiz contorno aqui Vou fazer do mesmo Fiz no queixo No nariz E aqui Vou fazer do outro lado Com vocês Vou pegar o meu Harmony da MAC Que é um blush Mas eu uso como contorno Porque ele é marronzinho Não tem brilho Fiz um leve contorno aqui E agora eu vou aplicar Iluminador Da Becca Que é um champanhe lindo E aí vou passar aqui, ó Bem nesse ossinho E olha isso Gente Gente Vou passar um pouquinho De pó bronzeador Pra reforçar mais E dar uma corzinha também Esse aqui Vou pegar a do meu Estudinho Olha, tá acabando Tem que comprar outro E a única cor que eu uso São essas duas Mas essa aqui eu uso mais Da Lorac Vou pegar o restinho Que tá aqui dentro Passar aqui E leva o restinho Pra bochecha E olha que mara E o blush que eu vou usar É o Dallas Da Benefit Que é um tonzinho Marronzinho Com fundinho rosa Também Vocês viram que Se repararem na foto Eu tô com a bochecha Bem neutrazinha mesmo E agora a gente vai finalizar Essa maquiagem Com batom Nude Eu usei Vamos lá Vou mostrar pra vocês O que eu usei Fiz Usei na verdade Meu batom favorito Que super combinou Com essa maquiagem O que? Usei primeiro Lápis de boca 1993 Da Urban Decay Que é o meu favorito Vou contornar Toda a boca E aí é que Cresce, né? Efeito Kylie Tem gente que não gosta Mas eu amo Depois que eu comecei A contornar os lábios Gente, mudou Tem gente que acha Até que eu fiz É como é que fala Injeitei o negócio aí Nossa senhora Se eu injetar Eu fico Vou ter só a boca Como é que fala, gente? É preenchimento Enfim Não tem preenchimento Eu tenho lápis de boca Tá? Ó Vou passar o batom No 1993 Só um pouquinho dele Pra escurecer um pouco Pra criar uma base E aí por cima O meu Nossa, gente Olha o shape Desse batom Que coisa horrorosa Esses batons Muito cremosos Todos ficam assim Ó Comigo, né? É o jeito de passar Enfim É o Blankety Da MAC E essa combinação É muito mara Ó Então essa É a maquiagem E é isso, gente Esse é o look final Eu espero muito Que vocês tenham gostado Espero que vocês Recriem essa maquiagem Comigo Vocês podem recriar Essa mesma maquiagem Usando cores diferentes Também Dependendo da roupa Que você for usar E é uma maquiagem Perfeita aí Pra casamento Pra madrinha de casamento Pra você ir na festa De casamento Como eu fui Como convidada E é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Clique em Gostei pra mim Tá? Se você gostou Se você amou Compartilhe nas suas redes sociais Yes E é isso Fiquem com Deus Que a sua semana Seja linda Abençoada Cheia de coisas boas E cheia de festas Pra você usar essa maquiagem Um beijo E até o próximo vídeo Tchau